e aos créditos aí estamos aqui com ele satanás é isso aí aí ó satanás fala minha nossa senhora valeu gabriel salve para ele sabe para o competir rexudo santo nas você quer satanás mas é santo nas não sei se é santanas ou santo nas eu ver santo nas meu é doideira então aqui vai esperando o competir rex me chamar para o ninho vai começar a gameplay e o santo nas chamou e é isso estamos aqui de louco otário tá parece com ele velho parece com santo nas aí vulgo competir rex e aí manos e manas e lá da mãe e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o dn irmão só trazendo mais um vídeo do canal mais um realismo com santo nas vulgo competir rex sim ele cagou o nome dele de novo é mula já foi já foi como é que foi o nome já de já de dois ou era era dois já foi já de dois e agora é santo nas come peixe calma lá você tá amigo eu tô começando o vídeo calma lá você também né ó peixe se alimentar aqui também aqui de lopossauro para fazer realismo no the cross então se gostar do vídeo não se esquece do like se inscrever no canal se for inscrito tem um treta aqui vamos embora eu vou morrer o pt-rex é bom eu confio ele é bom Gabriel tá ajudando chegou um ensino pequeno correndo de aqui ó pé parado que viagem é também rapaz vai dar merda aqui velho só que vai ser erro de gravação mas não muito velho lá é e aí e aí e aí e aí e aí e aí o espinho chegou ele não consegue correr mais que esse Espino, velho. Chegou... Ah, mano. Chegou muito bicho aqui, velho. Vamos me afastar aqui porque deu merda aqui. E eu acho que o Compete Rex vai morrer, velho. Olha o Espino aí. Peguei o buff. Mano, o Compete Rex já morreu. Eu vou ajudar, velho, porque se ele vai morrer, ele vai ter realismo. O Espino foi embora. Espera lá. Esse aqui é pequenininho, eu posso brigar. Vou mandar alerta. Ameaça. Não, não é? Tudo a mesma coisa, velho. Ó. Alerta. Agora ameaça. A mesma coisa. Não dá nem pra distinguir qual é qual. É verdade. Eita, caramba. Socorro. Morri. Porra. Esse cara é foda, né, velho? Velho, por sorte eu spawnei aqui perto. Vamos começar de novo, velho. Porque tá complicado aqui, ó. Spawnei do lado, velho. Pra vocês terem noção. Vamos tentar, né, guardar isso aqui. Porque tá complicado, velho. Chegou o Espino, chegou uns bichos nada a ver. Opa, convidou pro Ninho de novo. Vou aceitar. E, mano, vou fazer intro de novo, velho. E aí, manos e manos, beleza aqui quem fala? Ah, eu tô brincando, velho. Não vou fazer de novo, não. Vocês entenderam o objetivo aqui, né? É, não. Pera aí, já carcaça aqui. Tem carcaça aqui embaixo. Eu tô com medo da água aqui. Ei, a minha própria carcaça, velho. Ó, mano. Pior que eu tava bonitinho, velho. Que pino. Eu tava bonitinho, velho, meu autocorpo. Azulzinho, escuro. Tava gameplay, velho. Mas isso aqui não tá feio, não. Tá da hora. E a treta continua, velho. E beleza. Tamo aqui com o Gabriel, né? Tá tentando proteger aqui. Mas tá complicado. Beber água aqui dentro da água, viu? Tá tentando proteger água aqui. Eu posso seguir o Compete Rex. Aonde ele foi, eu vou. Vou até ir embora logo. Tô indo embora, hein? Tô indo, bebezão. Com o Compete Rex grandão. Vamos lá. Será que... Será que... Pera aí. Sacrifício começar, mas... Começando aqui. Skinzona do Compete Rex tá massa, velho. Olha aí. O Indo Rápido, né, velho? Falou. Lá no vídeo dele. Inclusive, ele vai tá gravando, eu acho. Então... Passa no canal dele. O canal dele vai tá no primeiro comentário fixado. Então passa lá e se inscreve no canal, que ele faz uns vídeos muito top, beleza? Eita, chegou o Baronyx aí. Vamos correr aqui. Vamos correr aqui. Também, né? Cheguei. Vamos lá. Então, rapaziada. Lembrando que esse vídeo aqui é em parceria com o Compete Rex. Eu tenho de Lofossauro, mas a gente tá fazendo realismo aqui junto. Então passa no canal dele. Se inscreve no canal. Deixa o like. Apoia lá o canal dele, que ele é um dos melhores youtubers aqui do The Croster. Na minha opinião, beleza? Então passa lá. Ele sempre faz realismo. O conteúdo dele é bacana demais. Enfim, é um dos melhores, né, velho? E é isso. Passa lá, se inscreve e tamo aí de vídeo, velho. Realismo aqui. Tamo bem, tamo tranquilo. Eu vou dormir, né? Eu tô cansado, eu acho. Um pouco. Mais ou menos. Dinossauro, cãibra. Ó. Tá aqui, ó. Compete Rex. Gabriel aqui sobrevoando. E tamo bem, velho. Por enquanto, tamo bem. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema é foda, velho. Aí é mentira demais. E vamos aqui, né, velho. Bebi uma água. E tamo aqui, velho. Brincante. Pulante. E. Chegou um... Chegou Baronyx. Vou fugir? Nada, 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 nada. Vai, dele. Nossa, se o Compete Rex morrer, a play acaba demais, velho. Olha, ele tá vindo, né, velho? Aparentemente, não. Vivo ele tá. Aqui ele tá se mexendo. Velho, tá tendo muitas perseguições esquisitas, velho. Mano, o Compete Rex é muito bom, velho. Ele tá botando o Baronyx pra correr, velho. Vou ficar aqui assistindo a gameplay da lenda, do melhor do mundo. E chegou outro, velho. É problema agora. Sai daí. E aí, a internet do Compete deve ter caído. Expulsou. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Ele vai voltar, né, velho? Tá vindo pra cima de mim, socorro. Caramba, velho. E eu tô 16% ainda, velho. O negócio tá lento. Vamos se alimentar aqui. Mano, essa carcaça se mexeu, né, velho? Sim. Ih, tem uns bichos seguindo Baronyx aí. E eu tô me escondendo, né, velho? Porque eu sou filhote. Tá lento. E aí? Nesse. Eu tô aqui, ó Tem um ninho aqui, vazio Eita, tomei um ataque aqui, véi Socorro, papai Tamo bem, ó Eita, tomei um ataque aqui Se você estiver gostando, deixa aquele likezão Se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Se possível, passa no canal do CompeteHack Se inscreve lá Que o homem é bom pra criar conteúdo, tá? Então passa lá O conteúdo dele é bacana demais Vamos lá De gameplay, dinossauro Ah, e se possível, compartilha esse vídeo aí também Pra ajudar na... né? No canal, na divulgação Por enquanto, só tá amanhã o CompeteHack Não tem mais ninguém Ele atravessou Manda alerta Eu acho que ele tá calçando alguma coisa, véi Calçando não, calçando Falei errado Aparentemente tem um Carnotauro aqui nas redondezas É na água lá, ó Mano, eu tenho a mesma lista do CompeteHack Realmente eu sou filho dele 48% rapaziada Tamo quase na metade Tamo quase brigando já Tamo bem, véi Não aconteceu nenhum problema Fora o começo, né, véi O começo foi bem conturbado Opa Galimimos Tem Rex pra lá CompeteRex Mano, ele vai brigar com o Rex mesmo Mano, ele tá brigando com o Rex, véi Esse maluco é doido, véi Tem uma coisa ali, hein Vou tentar caçar, véi Ele é pequeno Matou Me alimentar Obrigado, Papai de Rex É uma lenda Um dinossauro analfabético Meu, tava com fome, véi Não vai sobrar nada pro CompeteRex O maluco tá pedindo pra chamar ninho Mas nem tem como mais Ainda criação Além disso E aí Siva Mãe Tchau, tchau. Pegou, né, velho? Pegou de novo. Calma lá. Cadê? Ele me deu uns chutinhos, hein, velho? Tá sangrando. Calma, peraí. Mas eu pego, velho. Ele tá correndo mais tempo que a gente. Talvez ele esteja sem stamina. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já tô cinquenta e nove por cento. Dá pra brincar. Caçar. Quase lá, quase lá. Cadê? Matei! Eu matei! Cadê ele? Cadê o Compete Rex? Me veio pra ajudar. Que caçada, velho. Cacei, velho. Nossa, velho. Mano, a moral. Eu escutei onde ele tava. Eu fui atrás. Que isso, velho. Que gameplay. O cara demorou muito brincando e deu merda pra ele. Bom, eu tretei porque eu já tava cinquenta. Eu tava... Quando eu comecei, eu acho que eu tava com uns quarenta e nove. Aí quando chegou nos cinquenta, eu já poderia tretar de boa. E não era um bicho perigoso. Então, deu certo, velho. E, rapaziada, se estiver gostando do vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. E, claro, se possível, passa no canal do Compete Rex. Que é ele que está aqui nesse momento. É porque o nick dele tá assim, mas é o Compete Rex, beleza? Então, passa no canal dele, se inscreve lá. Se ele estiver gravando, claro, vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição. Na descrição, não. No primeiro comentário fixado, beleza? Então, passa nos comentários que vai estar o link do canal dele. Beleza. Compete Rex, eu vou pegar a última um pouco de comida aqui. Que eu acredito que já vai acabar. Tá aqui. De boa. O que aconteceu? Ele tá apreensível com alguma coisa? 70% aqui, velho. A play tá boa. Ele vai pular, né, velho? E morreu. Eu gravei com o Compete Rex. Vé, o pior que eu gravei, velho. Eu não acredito que ele fez isso. Mano, ele é muito burro, velho. Compete Rex, é assim que faz, velho. É assim que se faz, tá? Calma lá. É assim que se faz, amigo. Não, 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 não. É assim que se faz, tá? Eu tentei. Pelo menos eu tentei. Não olha agora, rapaziada. Mas tem baroniques ali. Minha nossa. Não, 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 não. É tudo culpa do Compete Rex. Bom, rapaziada, mas é isso. Acabou o vídeo aqui porque é tudo culpa do Compete Rex. Eu fui tentar assaltar que nem ele e deu merda. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, o likezão. Se inscreve no canal se for inscrito. E, claro, passando o canal do Compete Rex. Link no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Olha nóis. Fui. E até o próximo vídeo, clã. Valeu e é nóis.